Uhul! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Êêê! Vocês não estão entendendo nada, mas é porque hoje é aniversário de uma grande amiga minha A Jaqueline! Jaqueline! Êêê! Parabéns pra você! Eu quero que você esteja muito feliz! Você sabe que eu torço muito por você e pra que você encontre mesmo a felicidade Você acabou de ser mãe, então você já tem quase um ano também, né? Eu espero que você esteja plena, esteja feliz com as escolhas que você fez E que você tenha uma vida maravilhosa, porque você é uma pessoa que merece muito Então, muito obrigado por você fazer parte da minha vida até hoje É uma grata surpresa você me assistir Você uma vez me disse que até começou a organizar o seu guarda-roupa certinho Depois que você viu como eu organizo o meu guarda-roupa, eu me senti até honrado Eu ainda não acredito que até os meus amigos assistem os meus vídeos Deve ter um motivo maior de eu gravar vídeo aqui na internet Mas eu quero mesmo agradecer mesmo o carinho que você sempre teve por mim Pra gente brigar, que a gente briga também Que eu te falo as coisas na lata, você me fala as coisas na lata também E assim que tem que ser, porque a amizade boa é essa que você fala na cara do outro que você pensa Pá! Taquei! Você deu uma afastadinha nos seus amigos depois que você teve neném, né? E depois que você casou, foi embora, afastou Deixa eu te falar uma coisa, não pode fazer isso, tá? Não é porque você casa, não é porque você tem neném Que você pode afastar das suas amizades Não! Você tem que se manter com as suas amizades, tá querida? Isso foi uma afinetada Foi uma afinetada Enfim, já aqui, parabéns Ai! Deixa eu pôr o meu telefone aqui pra carregar Pra me poder mostrar as comprinhas que eu fiz Olha só, gente Troquei o meu lençol de cama, coloquei esse Hoje é domingo E eu estava aqui gravando, ó Com a Letícia, né? Que vocês já viram A gente gravou ali daquele jeitinho Meu banheiro está aqui, ó Arrumadinho Eu nem lavei roupa ainda Que eu fui caminhar e fui lá no mercado agora Agora que eu vou começar a lavar roupa, gente E aqui está tudo organizadinho Eu fui ali no mercado Comprei algumas coisinhas E vou mostrar pra vocês, gente Ai, vocês Tenha calma aí Que eu tenho que colocar aqui pra gravar também Pra gravar não Pra carregar Porque o meu celular está com um problema, gente De ele ficar descarregando Já coloquei, gente Já coloquei, já coloquei Calma, 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 calma Nossa, ele já estava aqui apitando Já que ia acabar mesmo, olha E eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei Ai, ai Ai, ai Calma, 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 gente Vocês já assistiram o vídeo com a Letícia, gente Se eu fosse vocês Eu assistiria Tá dando pra vocês verem, né, gente Tá, né Deixa eu ver se eu consigo organizar Que eu vou mostrar melhor Já curte aí o vídeo, gente Vou tirar aqui esse pano Tá dando pra vocês verem Que a criatura de Deus está Então aqui, gente Olha Eu comprei uma coisa Que eu uso muito aqui nessa casa Que é o quê? Vinagre Ai, eu comprei desse vinagre aqui, gente Ó Fortaleza Por que eu comprei desse vinagre? Porque é o melhor, Fiorello? Não, porque era o mais barato, gente Certo? Eu comprei este vinagre aqui Deixa eu ver se eu acho, inclusive O papelzinho De quanto eu paguei Pra mostrar pra vocês Se eu achando Pera aí, gente Ah, não achei Depois eu acho E daí, gente Eu No começo da minha dieta Assim, sabe Eu continuava gostando muito De leite, gente Só que daí Depois eu dei uma parada Porque leite me encheu demais Aí, às vezes Eu ainda tomo leite Aí eu comprei Esse leite aqui Que ele é desnatado Viu, gente Porque hoje é domingo Aí, geralmente No final de semana Eu tomo algum leite Certo, gente? Eu me presenteava No começo Com um pão de queijo Mas hoje de ano Eu me presentei Com um pão de queijo Mas não Me presentei É com leite mesmo Que tá bom Certo, gente? E às vezes Vocês ficam aí Com algumas dúvidas Sobre qual que eu compro No mercado Então hoje eu tô vindo aqui Vou mostrar pra vocês Eu comprei esse leite Ontem, né? E daí eu fiquei com raiva Fiquei com raiva De eu ter ficado Sem detergente Fui lá no mercado Meu amor Comprei Foi três hoje Que tava na promoção Aí comprei Três detergentes Pra eu não ficar Sem detergente Em casa Porque Você ficar sem detergente Em casa, gente É o ó E como assim Eu fico sem detergente Aqui, gente? Não dá Não dá E daí Meu amor Vocês sabem Que eu gosto De bolachinha de sal E eu adoro Essa bolachinha Aqui de sal Eu não compro Dessa marca Sempre não, gente Mas essa daqui É a melhorzinha Eu como essa bolachinha Aqui de sal Desde 2008 Tem mais de 10 anos Esse Levíssimo Da Balduco Eu super recomendo Pra vocês Como mesmo E vocês sabem Que eu sou Fã número 1 Da bolachinha De maisena Tinha bolachinha De maisena Até na minha dieta Quando eu ia Na nutricionista Que eu dei uma pausa De ir na nutricionista Também, né, gente? Porque senão Você nunca Nunca mais Na sua vida Você vai sair Da nutricionista Você vai enlouquecer Também Tem uma hora Que já chega Já basta Você ir na nutricionista Mas nutricionistas São bons Eles ajudam muito, gente E também, gente Como não poderia Deixar de ter O que, o que, o que O que, isso? Abacaxi, né, gente? Óbvio Que eu amo abacaxi Aí eu tava vindo, gente Aí eu vi uma lixeira lá Aí eu fui lá, ó E tirei a coroa do abacaxi É muito simples, gente Você tirar a coroa do abacaxi E eu tiro E eu vou colocar ele aqui Pra gelar Pra eu comer mais tarde Porque eu gosto, gente De abacaxi, gente E também Ah, comprei mais frutinha Vou comer essa frutinha aqui agora Olha, gente Comprei Pocan Ainda bem que essa Pocan Aqui tá com preço Olha Ela tava na promoção 1,42 Ela tava E eu comprei 3 Porque vocês Porque vocês sabem Que eu sou fã Númer 1 de frutas, gente E também Comprei queijo, gente Comprei esse queijinho aqui, ó Queijo fresco É o melhorzinho, tá, gente? Se você for fazer aí uma dietinha Você vai ter que optar sempre pelo queijo branco fresco Certo, gente? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Como que ele é Mas assim, olha Vou lavar ele aqui, gente Vou colocar no pratinho Pra vocês verem certinho Só um momentinho Um momentinho Já curtiu aí o vídeo, gente? Curtiu o vídeo pra me ajudar Porque isso me ajuda demais Peraí, gente Peraí Que eu estou indo Vou mostrar o queijo pra vocês Eita Só um momento, gente E eu já vou Vou lavar o queijo, gente Peraí Que você tem que lavar o queijo, né? E eu paguei R$11,99 nesse queijo Nesse queijinho, gente Peguei do pequenininho Claro Porque também não precisa de exagerar, né, gente? Ai, ai Eu nem vi ainda o que vocês estão falando aí Do vídeo da Letícia, gente Olha só, gente Olha que queijinho mais maravilhoso Agora vamos partir Olha Hum Ainda mais esses frescos assim São muito bons Olha Tá bom Tá bom Muito bom Então é isso, gente Vim só mostrar pra vocês Minhas comprinhas rápidas de mercado Mostrar aqui Organizei minha casinha Vou ver se dá tempo de eu levar vocês Dele de fora Não Não vai dar tempo Que daí eu vou começar a lavar roupa agora, gente Vou começar a lavar roupa Vou falar com a boca de beijo, gente Espero que vocês Estejam gostando do meu vídeo com a Letícia, certo? Muito obrigado, gente Por você estar aqui até agora Jaqueline, parabéns Feliz aniversário E agora eu vou lavar roupa Beijo! Tchau 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 Tchau